Eita morena diferenciada Nos cabelos cacheados Tu me chama que eu vou Quando te vejo fico louco Ai meu Deus mais que sufoco Me desmancho de amor Você sabe que te quero E por isso te espero Pra ganhar o teu amor Vem, diga logo o que me quer E será minha mulher E eu serei todo seu Vem morena, ai se eu te pego Eu te esculacho no quarto de quatro No vavo, vavo, no vavo, no vavo Vem morena, ai se eu te pego Eu te esculacho no quarto de quatro No vavo, vavo, no 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 vavo É de milso do forró, viva o meu patrão É pra bater nos paredões Eita morena diferenciada Dos cabelos cacheados Tu me chama que eu vou Quando te vejo fico louco Ai meu Deus mais que sufoco Me desmancho de amor Você sabe que te quero E por isso te espero Pra ganhar o teu amor Vem, diga logo o que me quer E será minha mulher E eu serei todo seu Vem morena Ai se eu te pego Eu te esculacho no quarto de quatro No vapo, vapo, no vapo, no vapo, no vapo, no vapo, vem morena Aí se eu te pego, eu te esculacho no quarto de quatro No vapo, vapo, no vapo, no vapo, no vapo, vem morena Aí se eu te pego, eu te esculacho no quarto de quatro No vapo, vapo, no vapo, no vapo, no vapo, no vapo, vá Chama papai, o quente pela não frigo Meu patrão Me diga logo enquanto estou aqui Temos hoje para decidir Amanhã pode ser tarde Não vamos deixar acabar assim Te amo e te quero só pra mim Eu não posso deixar Você se afastar da minha vida Vem, me diga logo o que está acontecendo Por que que o nosso amor está morrendo Se tudo que eu fiz foi te amar Sei que quando a gente ama tudo fica bem Vamos ser feliz e amar como ninguém Junto a gente pode ser feliz, meu bem Me diga logo enquanto estou aqui Temos hoje para decidir Amanhã pode ser tarde Não vamos deixar acabar assim Te amo e te quero só pra mim Eu não posso deixar Você se afastar da minha vida Vem, me diga logo o que está acontecendo Vem, me diga logo o que está acontecendo Vem, me diga logo o que está acontecendo Por que que o nosso amor está morrendo Vem, me diga logo o que está acontecendo Por que que o nosso amor está morrendo Por que que o nosso amor está morrendo Se tudo que eu fiz foi te amar Sei que quando a gente ama tudo fica bem Vamos ser feliz e amar como ninguém Junto a gente pode ser feliz, meu bem Vem, me diga logo o que está acontecendo Chama, chama na bota, eu quero ver O palco ainda foi a ouvir do bambu gemer Chama, chama na bota, eu quero ver O palco ainda foi a ouvir do bambu gemer Chama na bota, é de moço do forró Viva o meu patrão, vai! Chama, chama na bota, eu quero ver O palco ainda foi a ouvir do bambu gemer Chama, chama na bota, eu quero ver O palco ainda foi a ouvir do bambu gemer Piseiro bom, é onde tem violeiro Sanfoneiro e carreteiro e a presença do peão O cabra rocha no piseiro, noite toda mulherada Fica louca no meio do poeirão Piseiro bom, é onde tem violeiro Sanfoneiro e carreteiro e a presença do peão O cabra rocha no piseiro, noite toda mulherada Fica louca no meio do poeirão Chama, chama na bota, eu quero ver O palco ainda foi a ouvir do bambu gemer Chama, chama na bota, eu quero ver O palco ainda foi a ouvir do bambu gemer Chama na bota, vai! Chama, chama na bota, eu quero ver O palco ainda foi a ouvir do bambu gemer Piseiro bom, é onde tem violeiro Sanfoneiro e carreteiro e a presença do peão O cabra rocha no piseiro, noite toda mulherada Fica louca no meio do poeirão Piseiro bom, é onde tem violeiro Sanfoneiro e carreteiro e a presença do peão O cabra rocha no piseiro, noite toda mulherada Fica louca no meio do poeirão Chama, chama na bota, eu quero ver O palco ainda foi a ouvir do bambu gemer Chama, chama na bota, eu quero ver O palco ainda foi a ouvir do bambu gemer Chama, chama na bota, eu quero ver O palco ainda foi a ouvir do bambu gemer Chama, chama na bota, eu quero ver O palco ainda foi a ouvir do bambu gemer Se mora com nós, é de nulso do forró ao vivo É pressão, papai, chama na bota E tome forró, é de nulso do forró ao vivo Se liga aí gatinha, já estou chegando aí Vou te pegar na escola pra gente se divertir E a pegada é violenta e não tem hora pra acabar Por isso eu te digo, pode se preparar E vai rolar a noite inteira, tchê, 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 tchá, tchá Pode mexer gostoso, sem medo de arrochar E vai rolar a noite inteira, tchê, 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 tchá, tchá Pode mexer gostoso, sem medo de arrochar E vai gatinha, arrochando até o chão Só vou te levar pra casa depois desse pancadão E vai gatinha, arrochando até o chão Só vou te levar pra casa depois desse pancadão Se liga aí gatinha, já estou chegando aí Vou te pegar na escola pra gente se divertir Se liga aí gatinha, já estou chegando aí Vou te pegar na escola pra gente se divertir E a pegada é violenta e não tem hora pra acabar Por isso eu te digo, pode se preparar E vai rolar a noite inteira o tchê 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 Pode mexer, gostou sem medo de arrochar E vai rolar a noite inteira o tchê 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 Pode mexer, gostou sem medo de arrochar E vai gatinha, arrochando até o chão Só vou te levar pra casa depois desse pancadão E vai gatinha, arrochando até o chão Só vou te levar pra casa depois desse pancadão Sucesso! E vai gatinha, arrochando até o chão Só vou te levar pra casa depois desse pancadão E vai gatinha, arrochando até o chão E vai gatinha, arrochando até o chão Só vou te levar pra casa depois desse pancadão E vai gatinha, arrochando até o chão Só vou te levar pra casa depois desse pancadão E vai gatinha, arrochando até o chão É sucesso do Edmilson, forró horrível E vai gatinha, arrochando até o chão E vai gatinha, arrochando até o chão E vai gatinha, arrochando até o chão Obrigado.